Olá, eu sou o soldado Wilker da 81ª Companhia de Polícia Militar aqui em Urufino. A ocorrência em questão é um tráfico de drogas e associação ao tráfico, realizado uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Devido a diversas denúncias de tráfico de drogas, com alvo esse autor, foi pedido ao juiz da comarca um mandado de busca e apreensão para verificação dessas denúncias. Denúncias essas que são de datas pretéritas já de algum tempo. Foi cumprido o mandato, não foi necessário arrombamento de portas, o autor abriu e concedeu a entrada dos policiais. Foi feita a busca por toda a casa, como mandava o mandado de busca, a ordem judicial. Foi encontrado balança de precisão na cozinha, vestígios de substância análoga à maconha. Foi encontrado saquinhos para dolagem de drogas. Foi encontrado também um tablet grande de substância análoga à maconha debaixo do sofá da sala. E, posteriormente, foi feito busca no quintal da casa, que fica na zona rural entre Inconfidentes e Ouro Fino, no bairro Santa Isabel. Em locais diversos do quintal, foi encontrado enterrado em tonéis de leite. A quantidade de mais três tabletes grandes de maconha, mais tabletes pequenos de cocaína, cocaína já separada e outras porções de maconha. O material foi apreendido. O veículo que seria usado para entrega dessa droga. A suspeita é que ele utilizava essa quantidade de droga subfracionada para fornecer a outros traficantes aqui da região, pela quantidade encontrada na casa do autor. O autor e a mulher dele foram presos por tráfico e associação ao tráfico e encaminhados para a polícia civil na delegacia de Ouro Fino. O autor e a mulher dele foram presos por tráfico e encaminhados para a polícia civil na cidade.